Gostou sim, gostou, gostou, gostou sim Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Gostou sim, gostou, gostou, gostou sim Gostou sim, gostou, gostou, gostou sim Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim